Olá, todo mundo. Como estão vocês hoje? Eu realmente esqueço a nossa aula, porque foi o nosso momento que nós estamos falando sobre, vocês lembram, todos os segredos que vocês têm me contado. Eu realmente estou sentindo falta das nossas conversas, daquelas trocas de segredos, da sala de aula. É um segredo que todo mundo compartilha. Saudades de vocês, viu? Bom, nesse momento a gente vai fazer a correção das atividades que ficaram lá no primeiro momento do nosso planejamento. Muitas atividades de vocês, acredito que 90% ou 80% delas foram atividades de listening. Eu realmente espero que vocês tenham ouvido, todos eles, vocês tinham duas opções para ouvir, ou acessando o site do SAIS, ou fazendo a leitura das páginas de vocês. Aí, na sequência, a gente vai fazer a nossa correção daquela lista que eu deixei no porta-arquivos de revisão para a prova. Tudo bem? Então, nesse primeiro momento, a gente tem aí uma figura de uma menina super bonita. Parece Letícia, não parece? E aí, a pergunta é, where is she? What do you think she's doing? Então, é só uma questão de imaginar onde ela está e o que você acha que ela está fazendo. Então, essa resposta aí, ela é um pouco aleatória. Olha, você aí poderia imaginar, lógico, aqui a gente tem uma cama e tal. Então, você poderia responder, she's in her bedroom. Olha, no que ela está fazendo, ela poderia estar tirando foto, ela poderia estar filmando. Então, aqui o livro opta para vocês no she's recording na vídeo. Na sequência, vocês têm aí uma situação que vocês precisam colocar em ordem cada etapa do que vocês ouviram. Por isso que era tão importante vocês ouvirem o que fala sobre a Emily. Então, na sequência aí, vocês teriam 3, 2, 1, 5 e 4, para colocar na sequência aí esse segmento das ações da Emily e completar com o que vocês ouviram nos espaços em branco ali. Então, vocês têm aí, na primeira, vocês têm a palavra bedroom e place. na segunda, na sequência, vocês têm homework, ok? Deixa assim mesmo, tá? Depois, ainda no 3, no parágrafo 3 lá, vocês têm outside. Então, foram as quatro palavras que vocês colocaram. Bedroom, place, homework and outside. Na sequência do número 2, vocês têm aí o make e o happy. O 1, o primeiro, onde começa o lesson, não tem nada para vocês completarem. Ela simplesmente começa com, hi, I'm Emily, and welcome to my YouTube channel. Olha, ela é um YouTuber. Aí, na sequência, eu tenho o número 5, onde eu tenho as duas palavrinhas que eu preciso completar, com desk e organized. E o número 4, o último ali no caso, eu tenho apenas o people. que era simplesmente para vocês colocarem os segmentos desse lesson em ordem, completando com as palavras que estavam faltando. Na questão 3, vocês vão ouvir a primeira parte novamente e completar as palavras que vocês ouviram. Que é exatamente isso que a gente acabou de fazer. Tudo bem? Resposta da atividade 2, que já foi feita. A atividade 4, vocês teriam que marcar a melhor opção. Então, eu tenho lá. Listen to the rest of Emily's video and do the activity at fault. Então, esse é um segundo lesson da mesma Emily, da mesma personagem. Então, a letra A. For a teenager, a bedroom can be a safe space. Nós discutimos tanto isso, que realmente o adolescente precisa ter aquele momento sozinho, o quarto, aquele momento de segurança. E aí, a Emily só está comprovando que nós discutimos alguns dias, algumas vezes na sala de aula. Na letra B, vocês vão circular a palavra correta ou a expressão correta do que vocês ouviram. Tudo relacionado ao listening. Então, ali eu vou fazer a leitura com as palavras corretas apenas, tá bom? Emily lives with her mom at her father's. She didn't have bedroom on her own. Her bedroom always held down. Então, aí são as palavras que vocês ouviram em algum momento no lesson da Emily. E na questão 5, é uma resposta pessoal. What's your favorite thing about your bedroom and why? Qual é a melhor parte do seu quarto? É a sua cama? É a sua escrivania? É o seu guarda-roupa? Então, aí é uma resposta pessoal. E vocês poderiam dizer o motivo pelo qual vocês acham que aquele objeto, aquele espaço do seu quarto é o preferido seu. Tá bom? Na sequência, a gente vai lá para a página... Outra atividade também de listening. Aqui a gente começa com uma figura, né? Aparentemente são duas pessoas com dois microfones. E aí eles podem... O que eles estão fazendo? Então, a primeira questãozinha é exatamente essa. Olha a ilustração da página e responda. What are these people doing? Então, aqui é uma sugestão de resposta. Então, vocês poderiam ter colocado... A imaginação de vocês é o guia, né? Então, poderiam ter colocado qualquer outro assunto aí. Mas o livro, ele te dá algumas opções. They present a radio show. Could be, né? Talking to callers. Speaking on a microphone. Poderia ser um debate? Não sei, né? Mas o livro traz para vocês algumas opções aí. Na sequência, ele pede que você ouça a introdução do programa de rádio. Agora a gente descobre que é um programa de rádio. Porque aparece já no áudio, né? E vocês teriam que responder a opção correta. Então, a primeira pergunta é... What's the name of the program? Teams talk. What kind of program is that? Radio advice. O que é advice? Conselho, né? Então, é um programa de conselhos na rádio. What number should you call? Eu fico imaginando na hora de vocês ouvirem esses números, né? Então, a gente tem ali... 1-800-215-8336. Então, esse foi o número que vocês ouviram. How are the questions answered? Como que essas perguntas são respondidas? Live and on Facebook. Elas são respondidas ao vivo e pelo Facebook. And how often is the show on? Qual é a frequência que acontece esse programa de rádio? Every day. Em algum momento lá, vocês ouviram que esse rádio... Esse programa de rádio acontece todos os dias. Na página seguinte, a gente tem aí... Na página seguinte, não. Na questão 3, so sorry. A gente tem a Nina. A Nina é uma das pessoas que ligou para a rádio. Então, ele diz assim... Nina is 13 years old and she wants to go to a pop concert without her parents. Imagina, acho que é a mesma coisa com vocês, né? Quem é que quer levar o pai e a mãe para um show? Acho que quase ninguém, né? Então, a Nina está com esse problema. Ela quer ir para um show, mas ela não quer ir com o pai nem com a mãe. Mas ela só tem 13 anos, então ela é de menor. Ela não pode sair sozinha. She's calling the radio program with two questions. Listen to a Nina's call and check the questions she makes. Question 1. Qual foi a pergunta que a Nina fez? Do you think this would be okay? Vocês acham que seria legal ela ir sozinha? Essa foi a pergunta que ela fez. E a questão 2 foi... Question 2. How do I convince my parents? Como que eu convenço os meus pais a ir a um show sozinha, tendo apenas 13 anos de idade, sendo de menor? Então, essas foram as duas questões que a Nina fez na rádio. Aí, na questão 4, vocês vão ouvir uma outra etapa do listen e vocês vão completar. Hi, Nina, I'm Rachel, I'm not much older than you. Observe o conselho que ela está dando. You even know you would have to say no, although there will be a lot of security because she's a popular singer. You shouldn't take the risk. It's not to say for two, 13 years old. If there was a larger group of you, it might be a little safer, but it could easily get lost or hit on by some creep. It just doesn't seem safe to me. Antes da gente continuar, eu queria chamar a atenção de vocês, já fazendo uma revisão aqui rapidinho, que aparece ali o should, aparece o may, não é isso? Aparece o should, aparece o might, actually it's not may, it's might, e aparece o could. Então, vamos lembrar que todos esses são os nossos verbos modais que vão constar na avaliação de vocês. Então, vamos só lembrar esses três que aparecem já agora nesse listening. O could é aquela ideia do poderia. poderia ser perigoso, a gente não sabe. O might é aquela ideia da possibilidade, da dúvida de alguma coisa. Então, quando ela fala it might be a little safer, pode ser um pouco seguro. Pode ser como não pode ser. É uma possibilidade. Lembram disso? Que a gente ficou batendo na tecla várias aulas sobre isso. E aí eu tenho o should, que o should é a ideia do conselho. you should go to bed early, or you should do your homework. Olha, é melhor você fazer um exercício. É melhor você dormir cedo. Então, são conselhos. Então, aqui eu tenho da possibilidade de ter acontecido alguma coisa. O might, também de uma possibilidade de dúvida. Sim ou não? Não sei. Pode ser? E o should de conselho. Tudo bem? Next, please. E aqui, era uma atividade que você é livre. É uma atividade de produção oral. Mas eu vou dar só uma pinceladazinha para quem fez. Que eu vou querer depois saber se vocês tiveram dificuldade ou não. Aqui vocês têm um conselho para Nina. In advice to Nina. If you could help Nina, se você pudesse ajudar Nina, what kind of advice would you give to her? Então, quais os conselhos? Que tipo de conselho você daria a ela? Então, aqui no language tip, vocês têm Why don't you hear your opinion? I think you should. If I were you, I would. It's difficult to decide that. Vocês poderiam utilizar essas expressões e montar frases. Era essa a atividade da produção oral de vocês. Então, era livre. Não ter uma questão correta ou não. Na página 28, a gente tem uma outra atividade de listening. E nessa atividade, a gente tem falando sobre American Television. Então, a primeira atividade que ele pede é que vocês anotem as informações importantes que vocês estão ouvindo, que vocês ouviram, desculpa, no listening. E aí, vocês teriam que responder What is it about? No que ele está falando? Então, através do que você ouviu das suas anotações, você teria condições de responder essa questão. Então, aí, a resposta seria The difficult woman has to quit her smoking addiction. A gente, olhando as fotos, a gente pode pensar uma família feliz num parque, brincando com um cachorro, jogando bola para o cachorro, enfim. Ou uma mulher correndo, fazendo atividade física. Ali, quando a gente ouve o áudio, a gente sabe qual é o assunto. A dificuldade de uma mulher em parar de fumar. O vício do fumo. Então, esse é o contexto desta unidade. E aí, de acordo com o que vocês ouviram, simplesmente marcar o que está sendo pedido. Listen to Chrissy Lerner's story again. Choose the correct option. The woman started this habit because she wants to be cool with her friend. Por que que ela, aquela velha história, a gente acompanha os colegas, meu melhor amigo começou a fumar, eu vou fumar porque eu quero continuar sendo o melhor amigo dele. Então, esta mulher começou o vício dela do fumo por isso, porque ela queria parecer bacana para os colegas. Let her be. She has had this habit for more than 20 years. Então, ela está tendo, ela tem esse vício, esse vício, so sorry, ela tem esse vício por mais de 20 anos. Questão 3. Why does she want to say no to her habit? Por que que ela quer simplesmente parar de fumar? Porque as opções que o áudio deu e o livro está dando como resposta é to preserve her health, preservar a saúde, to see her kids grow e ver os filhos crescerem. Por que? Nós sabemos que uma das grandes doenças em relação ao câncer é o fumo. O fumo, o pulmão, ele fica completamente destruído. Então, tem um grande número de doenças causadas pelo fumo. Então, uma das preocupações dela é ver os filhos crescerem. Na quarta questão, ele pede para você marcar aí, write P, poster, F, video, or B, for both. Então, é simplesmente seguir a ordemzinha aí. No more poster than Chris Lerner's video. That way, it's more direct, o poster, it's tell a story, video, it makes us connected emotionally, both. It's attractive because he's a famous public personality need, poster, it invites the audience to read between the lines, video. Então, na verdade, o post, o poster, ele é mais direto. O vídeo, você consegue visualizar melhor a história. Então, aí, era só marcar uma das opções. Ok? Next one. Page 36. A gente tem aí uma historinha que eu acho que todos vocês gostam desse filme. Eu, pelo menos, sou apaixonada. Eu acho esse menino tão bonitinho. So cute. Então, aqui vocês têm o listening sobre esse filme. Então, a primeira perguntinha que ele fala é Where was the picture below take from? De onde veio essa figura? Do filme, né? Do from, do filme Up? Do you know the movie of the picture? Vocês conhecem esse filme? Vocês conhecem esses personagens? Então, eu acho que a grande maioria de vocês já devem ter visto, assistido esse filme. Então, aqui a resposta que o livro traz para vocês é This picture is taken from Up, animation movie by Pixar Studios. The characters are called Frederick and Russo. É incrível. Então, a partir daí, vocês vão ouvir o listening para dar sequência na atividade. Na questão 2, ele faz assim. Vocês terem que ouvir esse diálogo entre esses dois, né? E a pergunta é What can be said about the characters? The man and the boy. The man wants to be alone, né? A grande briga do seu Frederickson é ficar sozinho. The boy wants to help the man. E o garotinho, ele quer ali, né? Coitadinho, ele sofria porque ele queria ajudar o senhor, porque ele precisava daquele botão, né? Para poder trabalhar aí a estrutura da... dele finalizar tudo que ele poderia ter tido ali nessa atividade dele. Então, são duas ações bem distintas, O homem querendo ficar sozinho e o garoto ali tentando arrumar a última medalha para ele. Next, please. Na sequência, a gente tem Listen again and check the correct options. The object on the boy's uniform are... Os objetos, né? Aqueles bótons no uniforme do garoto, eles eram o quê? O Wilderness Explorer Badges, né? Eram sinais de que, eram bótons que sinalizavam que ele estava ali, estava faltando aquela... da exploração, de ajudar alguém, né? Let it be. What is missing on the boy's chest? O que está faltando para ele? He is assisting the elderly bed. Estava faltando, tadinho, o bótol de assistir a um... a alguém... uma pessoa... o ajudar o mais velho. Era isso para ele, por isso que ele insistia tanto. Let us see. It's important for the boy to get the badge because he will be promoted to Wilderness Explorer. Ele ia ser promovido e por isso que ele tanto queria ajudar o seu Frederician. And the last one, do you consider Russia's intention to help the men as a volunteer work and why? Lembra que a gente estava trabalhando nessa questão, nesse capítulo 4, sobre volunteer work, né? E aí a pergunta é, você acha que o... você considera que a intenção do Russia, do garotinho, era ajudar, né? O senhor. Era um trabalho voluntário? Sim. Sim, por quê? Se não, também um porquê. Então, é uma resposta pessoal. Lembrando que nós falamos muito sobre trabalhos voluntários, né? Então, é uma resposta pessoal de vocês aí. Next one. E aí a gente tem o teamwork. Aqui nessa questão, na página 40, 40, 41, vocês têm aí o teamwork. A gente saiu de uma unidade que falava sobre volunteer work para teamwork, né? Então, trabalho voluntário para trabalho em grupo. Se a gente observar, todas essas figuras são trabalhos de grupos, né? Sem um, se um desanda ali, já foi, né? Então, a torre humana precisa que esteja todo mundo junto. O trabalho dos bombeiros precisa de uma equipe super coesa, porque é importante. Ali, na figura 2, a gente tem uma pescaria, todos puxando a rede. Imagina se um deixar ali, a rede não é suspensa. E a 4, são os paraquedas, né? Fazendo aí um desenho no meio do pulo. Então, aí, a partir daí, a gente vai fazer a resolução das questões. Next one. Bom, ainda na página 40, a gente tem as respostas, né? What do these images have in common? O que essas imagens têm em comum? People working together with one purpose. People working together. Ok? For one purpose. Number two. Which tasks could be accomplished by one person? What would change? Qual dessas tarefas poderia ser feita por apenas uma pessoa? Mudaria alguma coisa? Teoricamente, o livro diz que a questão dois e três poderia ser feita apenas por uma pessoa. Mas, com certeza, o sucesso não seria tão grandioso. Então, ele fala exatamente isso. It would be more difficult to do it alone. Seria muito mais difícil fazer sozinho. E na questão quatro, it would not be possible to do formation. Então, essa formação não seria possível. Bom, e aí, a gente tem os modais. A gente vai fazer a resolução da lista de vocês. Lembrando que isso aqui é o assunto da prova. todos esses modais nós vimos. A gente bateu, discutimos, conversamos e foi feito exercício. A gente vai fazer a resolução da lista de verbos. Let's go. Então, vamos lá. Eu marquei de amarelinho ali as respostas. Então, a gente tem the little girl asked mom can have a cook? The mother said yes, you can. Posso pegar? Sim, pode. Teacher, por que não pode ser o may e o might? Lembrem que o may e o might são muito formais. Então, não é o caso entre uma mãe e uma filha. Ele está, mãe, eu posso pegar o biscoito? Sim, você pode. Então, lembrem que o can é também a ideia do poder, da possibilidade, mas é algo mais informal. Number two. My cat can jump, but it can talk, obviously. Three. Can dogs fly? No, of course not. Four. The family can't decide to go on vacation. Pô, minha família não consegue decidir. Caramba, né? They might go to Los Angeles or they may go to Hawaii. Lembram que quando a gente falou sobre o may e o might, que era a possibilidade, ela pode ir para lá ou ela pode ir para cá. E a diferença entre eles era simplesmente também a hierarquia ou a formalidade, né? Então, tanto faz aqui. Aquela situação que a gente trabalhou. O might é um pouquinho mais fora de uso em relação ao may. Mas o may aqui estaria corretíssimo, tá? Five. Could you play the piano when you were a child? Vou chamar de vocês do could. O could, normalmente, eu vou estar relacionado ao passado, né? Então, se eu pergunto para você Can you play the piano now? Ok. Você pode tocar piano agora? Ok. Could you play the piano in the past? Então, quando eu me refiro a alguma coisa que você poderia ter feito ou que você pôde fazer no passado, eu trabalho o could ao invés do can. A mesma coisa em relação ao may ou might, tá? George is absent from class today. He can be sick. Ele pode estar doente. Foi agora, a aula hoje, enfim. Teacher, eu poderia ter sido could? Também. Porque se eu pensar na ideia do passado, eu posso trabalhar o could. Seven. Sarah can cook it out and she is able to cook French food too. Ela pode e ela é capaz de cozinhar. Então, todos os dois verbos são ok. Eight. I'm going to bring an umbrella today because it might rain. It can rain. It's able to know. Lembrando que o might é sempre aquela dúvida, né? Pô, pode ser que sim, pode ser que não. Então, a gente sempre trabalha com o might nessa situação de dúvidas, ok? Nine. She is able to understand Korean very well. She cannot speak perfectly. Ela é capaz de entender, mas aí ela não pode falar, ela não consegue falar perfeitamente. Teacher, por que eu tenho um cannot junto? Porque eu posso trabalhar o can't, eu posso trabalhar o cannot, eu posso trabalhar o cannot junto, ok? Ten. May I borrow your dictionary? Olha o may aí sendo usado numa formalidade, né? Eu estou pedindo licença para pegar emprestado o seu dicionário. Kevin was disappointed because he wasn't able to get tickets for the football game, né? Poxa, ele ficou super desapontado porque ele não foi capaz de conseguir os ingressos para o futebol. Então, wasn't able to. Peter couldn't swim when he was a child. Olha só, eu estou me referindo quando ele era criança, então, por isso, eu estou trabalhando como could. But now, he can't, mas agora ele pode. Thirteen. When Vera was young, she could not type quickly. She took a typing class and now she can't type very quickly. Então, nesse primeiro momento, se vocês observarem, a gente revisou muito mais o can't and could e o may e o might porque são situações que, às vezes, eles se entrelaçam ali e fica um pouco de dúvida, tá bom? Na última questão, a letra A, a gente tem um grupo de modais, o may, might, can, can, should, shouldn't, must, have to, needn't, must and, don't have to, doesn't have to. Lembrando o seguinte, que eu marquei ali, porque eu delimitei, eu fixei que aquelas ali seriam as corretas, mas tem situações aí onde eu posso ter uma variação, tá bom? Então, vamos lá. Number one, may I use your pen, please, estou pedindo permissão, né? you have to write, lembram que o have to é a ideia do ter, que o must é a ideia da obrigação, de lei, né? A mesma coisa da minha negativa. Então, todos eles aqui foi trabalhado em sala de aula várias vezes. Number three, you must write three hundred sentences, você tem que, é uma obrigação sua, escrever trezentas frases, eu estou delimitando isso. John can't speak so quickly, ok, né? A habilidade de falar rapidamente. She can't play the piano well, habilidade de tocar o piano. Please, excuse me, but I have to go now. I have to é o mais usado quando eu estou simplesmente me despirando, preciso ir. Must go now, é tipo assim, olha, se não for agora, eu perco meu voo, ou algo parecido. Então, por isso que eu marquei ali, o have to e o must. Tudo depende do contexto inserido à situação, tá? It's not good. I just can't understand what you are talking about. So, eu não sei o que você está falando, eu não consigo entender, simplesmente, eu não tenho essa habilidade, né? I shouldn't watch TV tonight. I haven't decided. Ah, eu não sei ainda, olha, eu deveria assistir, eu não vou assistir, me dá o conselho aí, assisto ou não assisto? Ok? Should I stay or should I go? ou aquela música, a gente até cantou na sala de aula, né? You really should see that film. It's great. Olha, você deveria, é um conselho. Poxa vida, olha, vai assistir o filme, você vai gostar. You should go. É um conselho que eu estou te dando, você segue, se você quiser. You shouldn't see that film. It's not so bad. Então, mesma coisa, né? I'm happy to say that I mustn't work tomorrow. Bom, eu estou feliz em dizer que eu não tenho que trabalhar amanhã. I mustn't work tomorrow. Eu estou de folga. Então, aí, foi dentro da ordem, da chefia dele, você não tem a obrigação de trabalhar amanhã. And the last one, he should, or he must, work hard because he's poor. Então, aí, é uma situação que eu coloquei de conselho ou de obrigação, né? Se eu penso, bom, se eu não estou preocupada com alguém, eu vou dizer para ele o seguinte, olha, você deveria trabalhar muito para, porque você não é rico, então, é bom que você trabalhe. Mas, se eu quiser que ele seja um excelente profissional e tenha condições financeiras melhores, eu vou dizer, olha, a tua obrigação, you must work hard. Então, tudo depende, de novo, do contexto. Ok? E aí, a gente tem a última parte, de novo, trabalhando os modais, que a gente coloca aí, I did everything that I could, but I lost the match. You should take this job. It's perfect. Olha, o conselho, eu deveria pegar esse emprego e combina com você. Conselho. I wish I could buy this new car. Olha, eu desejaria poder comprar, mas eu não tenho dinheiro. If I had your number, I would call you tomorrow. Eu ligaria para você. I would call. The show must go on. De novo, aquela música, acho que alguém cantou na sala de aula do Queen, The show must go on, é a mesma ideia. Então, ele precisa, é uma obrigação que o show continue. Então, eu trabalho aí com o must. Ok? Next one. Escolha a melhor alternativa para cada uma das perguntas abaixo. Como você falaria com seu amigo para pedir uma ajuda com o dever de casa? Can you help me with my homework? Esse aqui seria a melhor opção. O could, não, porque não é o que você quis, é o que você quer. O should, não, porque é conselho. O would, ele é condicional. Então, can you help me? Estou pedindo isso do meu amigo. Olha, você poderia me ajudar na minha tarefa? Não é para passar cola, hein, meninos? É para ajudar. Number ten. Imagine... Oh, so sorry. Imagine que você está em sala de aula e precisa pedir para ir ao banheiro. Qual a melhor opção? Bom, a letra A e a letra C são as duas melhores opções. Mas, se eu pensar em uma sala de aula com hierarquia, com respeito e tudo mais, a opção correta é a letra C. Teacher, may I go to the toilet, please? Essa seria a melhor opção. And, this is the last question. Essa é a nossa última atividade. Eu peço que vocês revisem esse conteúdo. É um conteúdo da prova de vocês. Gostaria que vocês refizessem, que vocês entrassem na internet e trabalhassem aí o máximo que vocês pudessem em exercícios online. Lembrando que é o conteúdo de prova. Thank you very much. I really miss you. Bye, bye. See you.